Pai, 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 A menina começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá Pelo dia que te envolve o que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Ela tá jogando e não quer parar Pumbum no chão, bum bum poa Pumbum no chão, bum bum poa É na onda do binibau que ela vai no pau É na onda do binibau que ela vai no pau É o Henrique, é o pior que elas querem É o Henrique, é o Henrique, é o Henrique Dá uma cavalgada, uma quicada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada Com essa poderosa rama Com essa poderosa rama Com essa poderosa rama